A Genô Souza, membro do Comitê de Bacia do Rio São Francisco, local onde eu vim buscar muitas respostas aos meus questionamentos. A Genô, filho da Ilha de Nossa Senhora, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, nasci entre as carrancas do velho Chico. Vendo tudo o que está acontecendo, precisava de respostas. Precisava buscar o local onde os questionamentos fossem descentralizados, onde o governo tem a obrigação de responder, onde a sociedade é ouvida. Então busquei, porque eu preciso de um rio que abasteça meus irmãos que estão na Caatinga sofrendo e que não tem a água para sobreviver. Então é no Comitê que eu venho buscar essas respostas para levar para os meus irmãos e para deixar algo para o futuro, para o futuro dos meus filhos, meus netos e para os irmãos.